Se me permita, eu tenho que chamar lá em São Paulo o Bruno Soares, que está acompanhando o Grêmio já nesse ambiente há mais de uma semana e vai nos trazer um pouco desse bastidor, como é que está a reação do Grêmio, não só pelo empate, mas pelo prejuízo da arbitragem. Bruno Soares, boa tarde. Tudo bem, Meleghete? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o ambiente do Grêmio ontem era de muita revolta, evidentemente. Até, claro, o Renato chegou a falar na entrevista coletiva sobre o apagão que o time teve naqueles oito minutos ali, que levou três gols. Mas o assunto principal, sem dúvida alguma, o erro de arbitragem. E o Grêmio, sem a maioria, pelo menos, falar, Meleghete, a minha pergunta para o Renato na entrevista coletiva foi justamente nesse sentido que vocês estavam debatendo agora. Se o pênalti não marcado foi por conta de ser contra o Corinthians, já na parte final do jogo, em Itaquera, casa cheia, o Renato deu uma risadinha como quem dissesse. Realmente, aqui as coisas são mais difíceis, mas todos se esquivando também desse tema, com medo de uma punição eventual. O Reinaldo não, na zona mista foi mais claro e disse com todas as letras. De fato, contra o Corinthians é sempre mais difícil, para eles os árbitros marcam, para nós os árbitros não marcam, não é a primeira vez que isso acontece. Bom, o Grêmio vai a CBF fazer uma reclamação de qualquer forma, aguardava o áudio do VAR, que foi divulgado e recuperando. A informação do UOL é que realmente os árbitros serão punidos, vão lá para a pada, ficarão um tempo sem escala e quando retornam vão apitar jogos inferiores. Vamos ouvir um trecho do presidente Alberto Guerra falando e bastante revoltado com toda essa situação. Na qualidade de presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, a gente não pode deixar passar o que aconteceu hoje aqui no último minuto do lance. É vergonhoso, não é o que aconteceu, um pênalti claríssimo, não dado. Não vou tirar a responsabilidade do árbitro, que deveria ter visto, porque nós lá do Camarote, a 200 metros foi fácil de ver que foi pênalti. E embora ele não tenha dado, o VAR teria a obrigação, o dever de chamar o árbitro para olhar e está pitando o jogo, está substituindo o árbitro. Estão se escondendo atrás do VAR e não chamou. E o Grêmio mais uma vez é prejudicado, nós já fizemos duas reclamações para a CBF, faremos outra. Infelizmente a gente tem que vir aqui falar disso, isso não é legal para o esporte. Nós deixamos uma grande oportunidade, não quer dizer que a gente converteria o pênalti, mas uma grande oportunidade de sair com uma vitória. Um jogo belíssimo, um jogo histórico, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, manchado por isso. Se o Grêmio tivesse saído com a vitória, estaríamos a três jogos do Botafogo. Então esse é o tamanho do prejuízo do Grêmio. Então não posso deixar, não posso me furtar para 10 milhões de gremistas de vir aqui e externar o que todos estão pensando. Que o Grêmio foi muito prejudicado essa noite aqui e a gente não vai calar, vai continuar reclamando. Acertou o presidente Guerra, ontem era o pós-jogo para que ele se manifestasse. Ontem não é a questão do treinador, que pode falar o Renato, está no seu direito, é legítimo também, trabalha... Imagina, gente, o cara trabalha a semana inteira. O cara vai lá, vê tática, pensa jogador, qual é o que vai usar, qual é o que vai preservar, como é o time que vai montar, qual é o esquema, estuda o adversário. Tem um secto à disposição da comissão técnica para estudar os movimentos do time do Luxemburgo. Tudo, vai lá, vai para o jogo, vai para o intervalo, tenta reverter, reverte, aí sofre o empate. Aí, talvez, no penúltimo lance do jogo, tem um pênalti que uma criança de um ano sabe que é pênalti. E aí, eles têm à disposição deles 200 câmeras para olhar, chamar o Arthur. Vamos olhar junto aqui, vem cá, vem cá, Hilton, olha aqui. Nós estamos em dúvida aqui, até porque teve um que grita ali, mas não é... O braço não está muito aberto e no meio daquela confusão do que eles falam, tem um que fala assim. Bom, e aí não dá o pênalti, aí desmancha tudo. Então, está certo o presente de guerra, mas o que eu sugiro é mais do que isso que eu falei aqui na abertura. Este é o momento de que Internacional e Grêmio se unam e tenham um movimento mais forte. Eu acho que não é apenas reclamar, tem que ter um movimento uníssono da dupla gronal mais forte. Como? Não sei. Porque isso... Ah, mas o Grêmio não vai ser campeão brasileiro. Isso tem premiação do CBF. Envolve premiação, envolve classificação, envolve uma série de fatores. Então, Grêmio e Inter têm que se abraçar neste momento e tentar um movimento mais forte. Não sei se é medida jurídica, o erro está configurado e reconhecido. E é um que está reconhecido. Para trás tem 500.